Bom dia, meninada. Então, vamos continuar agora nas recordações. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho, relembrar alguns tipos de funções. Vamos lá. O primeiro caso nosso, no estudo da função, é denominar. A é domínio e B é contradomínio. Normalmente, nós temos isso aqui com conjuntos, alguns conjuntos numéricos, tá? Mas vamos lá. O que seria o valor numérico? Vamos pegar uma função f de x, que é igual a 2x menos 1. E eu vou calcular f de 100. Para calcular f de 100, eu vou colocar o 100 no lugar do x, 2 vezes 100, 200, 200 menos 1, 199. Efetivamente, o que significa isso em função? Significa que eu estou ligando o 100 no conjunto A ao 199 no conjunto B, tá bom? Tá. Indo um pouquinho além. Se eu pego uma função, por exemplo, quadrática. Você vai f de x igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Eu vou calcular os valores para que f de x seja igual a 0. Para isso, eu vou resolver a equação. Ou seja, eu quero saber o valor de x para quando essa função seja igual a 0. Lembre-se, estamos numa equação no segundo grau. Aí, né, o meu A vale 1, o meu B vale menos 6, o meu C vale 8. Aqui para frente é fácil. O meu delta é B ao quadrado menos 4AC. Se B é menos 6, menos 6 ao quadrado dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8, menos 32. Então, o meu delta vai ser 4. Aí, jogando isso lá na função, né, eu tenho que se o meu delta é 4, raiz quadrada de 4 é 2, 6 mais ou menos 2, tenho as duas respostas. Ou seja, nós temos que x é 8, perdão, 4 ou 2. Tá bom? Continuando. Aí, em cima disso, eu consigo estudar o domínio de uma função. O que é o domínio? Os valores de x para os quais existe o y. Os valores das perguntas, para qual existe a resposta. Por exemplo, seja aquela função que a gente trabalhou agora há pouco, uma função quadrática. O domínio é os reais. Porque qualquer valor de x que eu coloque, qualquer um, qualquer valor real, vai ter resposta. Agora, se eu pegar uma função que tenha um denominador, que o x seja o denominador. Por exemplo, f de x é igual a 5 dividido por 5x menos 3. Eu tenho que garantir que o meu denominador seja diferente de 0. Então, aí nós vamos ter isso aqui. Ou seja, o domínio vai ser qualquer valor real, desde que x seja diferente de 3. Posso levar isso um pouquinho mais além. Posso ter uma função como essa aqui. Aí, agora eu resolvo essa equação, para ela ser diferente de 0, certo? O domínio vai ser diferente de 0. De novo, por coincidência, né? Eu tenho um x diferente de 3. Vale para qualquer valor real, desde que eu achei diferente de 3. Lembre-se que o numerador pode ser 0. Eu posso ter um x igual a menos 1, que eu vou ter resposta. Vai dar 0, tá bom? Às vezes, a função... Vamos pegar uma função que tenha, por exemplo, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz de índice par. O que não pode acontecer aqui? Aqui, o radicando tem que ser maior ou igual a 0. Porque se isso aqui der um número negativo, então, nos números reais, não existe resposta. Então, temos isso aqui, certo? Agora, isso gera uma coisinha a mais. Essas funções, elas podem ser par ou ímpar. O que é uma função par, professor? É uma função que tem... Quando eu pego os valores simétricos de x, eu tenho imagens iguais. Eu vou perguntar, né? O que seria simétrico que estão à mesma distância, considerando o nosso 0, né? Que é o meio lá da reta real. Meio não é o termo certo, mas tá bom. E uma função ímpar? Os valores simétricos de x têm imagens simétricas. Com o número fica mais fácil. O que seria isso? Vamos pegar a função f de x, que é igual a x ao quadrado menos 4. Se eu pegar x igual a menos 3, as duas respostas vão dar 5. Porque menos 3 ao quadrado é 9, 9 menos 4, 5. 3 ao quadrado é 9, 9 menos 4, 5. Então, essa função é igual. Notem que as imagens são iguais. E o que seria simétrica? Vamos pegar uma outra função. G de x igual a 2x. Aí eu pego dois valores simétricos, menos 4 e 4. Vai dar a resposta menos 8 e 8. Ou seja, as imagens são simétricas. Logo, a função g de x é ímpar. Vamos um pouquinho além? Podemos ter uma função composta. Vocês lembram o que é uma função composta? A função composta, eu não estou usando esse termo, tá? É função de uma função. Então, por exemplo, eu tenho duas funções. f de x é 2x mais 1, e g de x é 4x menos 3. Vou determinar f de g de x. Então, vamos um pouquinho além. f de x é 2x mais 1. Então, eu vou escolher um valor para colocar no lugar de x. Logo, eu coloco g de x. Mas quem é g de x? g de x é 4x menos 3. Agora, é só fazer, né? Se diferenciar aqui, 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos 3, menos 6. Aí, é só fazer isso aqui. Logo, nós temos nossa função. f de g de x é 8x menos 5. Nós podemos fazer de uma forma um pouquinho diferente. Temos dois modos. Então, vamos pegar uma função. Seja as funções f de x, que é x mais 3, e f de g de x, que é 2x menos 1. O valor de g de 5. Ou f de g de 5. Então, vamos lá. Primeira forma. Eu vou obter o valor de fazer a mesma coisa que fizemos, né? Vou achar o que é f de g de x. E descubro que f de x é 2x mais 2. E agora, né? Então, eu vou pegar o x igual a 5. Vai ficar 2 vezes 5 mais 2. Logo, temos 12. Lembre-se que o professor sempre fala. Tem duas formas de fazer. A outra. Eu vou abrir a função. O que significa abrir a função? Eu vou calcular o seguinte. Eu tenho as duas funções. Eu calculo g de 5. Calculando g de 5, eu acho que g de 5 é igual a 9. Por quê? Eu faço 2 vezes 5, 10. 10 menos 1, 9. g de 5 é 9. Agora, eu vou calcular f de g de 5. Ou seja, f de 9. Ou seja, no lugar de x eu coloco 9. 9 mais 3. Eu obtenho a mesma resposta. Ou seja, f de g de 5 é igual a 12. Uma coisa aqui. Qual que é o melhor jeito? Qual que é o jeito correto? É aquele que eu entendo. Aquele que fica mais fácil. Vamos além. Agora, nós vamos ver o seguinte. Três funções. Muda alguma coisa? Não. Eu quero a função f de x, 2x mais 3. g de x, que é x menos 5. E h de x, que é 3x menos 1. Eu vou calcular f de g de h de 3. Então, na realidade, eu tenho que fazer toda essa genhoca aqui. Então, vamos lá. Vou calcular pelo segundo método. Acho o h de 3, que dá 8. Achando o h de 3, eu jogo 8 aqui no g. Acho o g de 8, que vai dar 3. Achando o g de 8, vou lá e jogo aqui. Acho f de 3, que vai dar 9. Então, f de g de h de 3 é 9. Notar, né? Fica bem legal. Mas, eu posso... Ou melhor, eu poderia fazer isso de outra forma? Poderia. Poderia achar o que significaria essa função. Mas, no final, tem a mesma coisa. Nós já vimos função composta. Vimos as funções normais. E o que seria uma função inversa? A função inversa, ela é uma função que... Uma forma fácil de eu achar a função é isolar o x pelo y. Ou seja, depois isolar o x. O que isso significa, professor? Vamos pegar uma função. É f de x, que é igual a 2x, mas estou usando essa função demais, né? Eu vou obter a inversa de f de x. Então, vamos lá. Eu, no lugar do x, eu coloco y. Ou seja, x eu faço no lugar disso aqui. Aí, eu vou definindo. Eu descubro que o meu y é igual a isso aqui. Logo, agora, é só eu aplicar na função. Ou seja, a minha função inversa, ela é dada por isso aqui. Vou pegar uma outra função. Agora, essa aqui. f de x, que é igual a 2x menos 1. Dividido por x menos 3. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Substituo por y. Ele vem multiplicando. Faça a multiplicação. Aqui, olha. Vamos tomar cuidado aqui. Lembre-se que aqui eu multipliquei. Peguei o 2y. Trouxe para cá. E aqui, eu tenho y em dois lugares. Coloco o y em evidência. Então, vai dar x menos 2. E agora, né? É só eu chegar e descubro a inversa. que vai dar 3x dividido por x menos 2. Eu quero chamar a atenção por uma coisa. Às vezes, a gente podia pensar que era só inverter isso aqui. Notem que não, tá? Aí, essa é a função inversa. Vamos um pouquinho além. Eu vou calcular. Eu sei que a função é essa. E eu vou ter que determinar f de menos 1 de 2. Ou seja, f da função inversa. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que determinar qual é a função inversa. Então, fazendo o que a gente estava trocando. Troca o x por y. Substitui, multiplica, isola. Tá? Eu estou fazendo assim depressa, porque é mais ou menos o que nós fizemos lá atrás. Ou seja, a minha função inversa é essa aqui. Tá? Eu vou escrever ela dessa forma. Agora, é um cálculo de função normal. Tá? Eu vou pegar essa função e determinar f de 2. Então, está aqui. Substituo o x por 2. Vai dar 1. Beleza, pessoal? Eu não sei se o vídeo ficou meio rápido, mas é porque a parte de função é rápida. É só as teorias para a gente poder fazer. Um abraço, companheiros.